Hoje, hoje tem guerrinha, hoje, hoje tem guerrinha, guerrinhas ocultas, hoje, hoje tem guerrinha E depois, eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha Eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha, eu vou te dar piquinha Eu vou te dar pequinha Putaria, vai, 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 dá corra Eu vou te dar pequinha Te dar pequinha Te dar pequinha Eu vou te dar pequinha Eu vou te dar pequinha Tem guerra Hoje, hoje, tem querrinha Hoje, hoje, tem querrinha Guerrinha só putas Hoje, hoje, tem querrinha Sina e depois guerrinha Lega depois guerrinha Eu vou te dar piquinha Mais uma vez pra ficar certinho Eu vou te dar pequeno Da porra